Bom dia pessoal, mais um chimarrão com a Tati e com o João e hoje nós vamos falar de ritmos, ciclos e vamos falar sobre como a mudança cria, porque é isso que a gente precisa entender, essas coisas que a gente precisa conhecer para poder plantar a nossa comida, para poder viver em mais agonia com a natureza e consequentemente se consertar na vida, porque tudo isso tem a ver com os nossos próprios ritmos, mas se a gente vai cultivar nosso alimento, isso é fundamental, se a gente vai lidar com os animais, é importante conhecer esses ritmos e padrões da natureza e a gente vai falar de alguns deles hoje, principalmente do ritmo do ano, do ritmo das estações, o que acontece um pouco com os nossos dias, o que está acontecendo agora com o nosso dia. Então muito bem-vindos, bom dia, bom dia Gustavo, Laura, Marcelo, Úrsula, a gente vai começar o nosso chimarrão, semana passada foi sopão e essa semana a gente vai ter chimarrão de novo. É isso aí, é importante a gente se conectar devagarinho, lembrar disso, que lua a gente está, qual solstício, ou seja, está integrado um pouco dentro desse campo do ciclo circadiano da natureza, está entendendo um pouquinho ligado nisso, para a gente perceber, porque quando muda a lua, muda também os nossos comportamentos, muda o hábito, se sabe, por exemplo, que na lua cheia existe uma série de intervenções em todo o sistema líquido do planeta, tudo que é fluxo de seiva, de sangue, de água, tudo muda com a lua cheia, por exemplo, se sabe, por exemplo, que tem pesquisas que a violência aumenta na lua cheia, a maior parte dos partos de animais e de mulheres é na mudança de lua, então essas coisas todas, às vezes a gente esquece que isso existe, esquece que essas coisas têm uma interferência direta na nossa vida, então é importante a gente de vez em quando dar uma se ligada, que a gente faz parte de um todo, não só do planeta, mas os astros têm uma relação direta conosco também, então a gente queria falar um pouquinho disso para vocês. Isso aí, primeira coisa que a gente tem que entender, que todos esses eventos naturais é que criaram toda a nossa existência física, material, ou seja, a gente tem uma existência relativa nesse planeta, dá para dizer assim, que existe um todo absoluto e que a gente vive aqui uma manifestação desse todo, que é cheia de relatividades, ou seja, é cheia de correspondências relativas e que existe conexões entre essas coisas, então a primeira coisa que a gente tem que entender é que esses ritmos e esses padrões, eles pautaram toda a nossa relação com a Terra, todas as nossas filosofias, todas as nossas religiões, tudo isso vem a partir desse contexto de relacionamento com o nosso entorno, que foi por muito tempo só os elementos naturais que a gente tinha na nossa volta. Então, a primeira coisa que é importante entender é isso, a importância disso estar em primeiro lugar na base total que isso tem de criação da nossa realidade. Segunda coisa que a gente tem que entender é que essa transformação constante, esse ciclar, essa mudança constante dos ritmos é que cria as coisas, ou seja, é porque o dia agora está ficando cada vez mais curto, que a gente está caminhando em direção ao inverno e essa pequena mudança no dia, do comprimento do dia, a quantidade de luz que vai ter, a temperatura, é que está fazendo toda a natureza se mudar, se adaptar, realizar os seus processos para ir acompanhando esses ritmos, vivendo nesses ritmos. Então, por que que Foucault diz que a agricultura nos melhora? Porque além da gente se integrar nesses ritmos e começar a viver de uma maneira mais natural, a gente ainda vai colher alimento, né? Sem veneno, vai ter alegria de ter aquilo que a gente plantou na nossa mesa. Então, entender esses ciclos, começar a entender esses ciclos, porque são vários ciclos, ciclos é fundamental para a nossa vida. E o que que a gente tem que entender também? Que tem vários ciclos intercalados. Por exemplo, o ciclo circadiano é de cerca de um dia, ele é um ciclo, ele é um ciclo que diz respeito a coisas que vão acontecendo de 24 em 24 horas, certo? Mas também tem os ciclos mais amplos, como por exemplo o ciclo da mudança das estações, a natureza vai se movimentando num ciclo mais amplo, que tem a ver com a existência da própria terra, com a rotação da terra, e aí eu tenho um outro ciclo mais amplo. Então, eu tenho vários ciclos intercalados, e depois a gente tem vários ciclos relativos à nossa própria existência, como os ciclos de sete anos, os ciclos de nove anos, acontecem eventos na natureza e acontecem eventos na nossa vida. Então, a gente tem, um, o movimento, essas leis e essas forças como base de tudo que a gente criou aqui na terra, começa daí. Dois, o movimento como a força criadora, é esse movimento que vai criando as coisas. E três, vários desses ritmos e ciclos intercalados atuando ao mesmo tempo. Então, é um pouco disso que a gente queria trazer hoje. O que a gente está agora vivendo nesse momento é o outono, e no outono a gente está caminhando para o inverno. O que aconteceu? A gente, em dezembro, teve o solstício de verão. A gente teve o dia mais comprido do ano. E o que acontece, então, com o verão? O verão é a entrada do escuro. O início do verão é o começo da obscuridade, não só de forma simbólica, como de forma real. A partir de 20, 21, às vezes 22 de dezembro, os dias começam todos... Vai ficar mais curtos, né? E aí, quando começa isso a acontecer, é que começam as reservas, né? O urso hiberna no inverno, né? Então, quando começa a encurtar os dias, começa todo o processo de reserva. Então, na verdade, é o momento de acúmulo da energia, né? Agora, nesse período, a gente está acumulando energia e na primavera a gente vai liberar essa energia toda, né? Então, a partir da primavera, vamos dizer assim, nós estaremos gastando a energia que a gente começou a acumular lá no final do verão. Nós, eu digo tudo, toda a vida do planeta, né? Então, tudo começa agora a acumular, a guardar, né? A própria planta, que é a planta caduca, por exemplo, que perde a folha, ela perde a folha para parar de fazer essa fotossíntese, ela muda a cor da folha, porque ela pega essa reserva e traz para o tronco. Então, ela se guarda, ela se preserva para atravessar o inverno. E aí, depois, ela libera o potencial todo em flores e frutos, então, no verão. Então, todo um ciclo desses, né? E o que aconteceu? A gente, aos poucos, foi perdendo essas conexões, né? E a gente tem falado, inclusive, com relação à comida. Ou seja, num dia frio, dificilmente tu tem um apetite para comer uma melancia, por exemplo, né? No entanto, nos restaurantes, nos hotéis, todo dia servem essas coisas, mamão, melancia, etc. Mas no inverno, você não tem apetite para isso. Então, a gente cria um hábito cultural, vamos dizer assim, desconectado de um processo, de um solstício desconectado de um ciclo da natureza, né? Qual é a tendência de você chegar no inverno? O que você quer? Tomar coisas quentes? Tomar líquido? Por quê? Porque isso vai diretamente já para o teu sangue, faz todo um processo mais rápido, né? Então, tu tem uma tendência a armazenar, uma tendência a guardar. E não a resfriar, né? Então, isso que é importante a gente começar a perceber. Porque tudo isso faz parte da nossa vida. E a gente não se dá conta que os planetas interferem. Tudo interfere, né? E a gente vive como se estivesse aislado, como se estivesse separado disso tudo, né? E, na verdade, a gente é parte disso, queira ou não, né? E se na nossa vida, principalmente nas cidades, que é uma vida muito artificial, a gente pode criar essa alienação, né? Então, se vive de noite como se fosse de dia, se vive de dia como se fosse de noite. Não tem conexão nenhuma com esses ritmos, porque tem todo o artificialismo da luz elétrica fazendo com que, em vez de de noite, você se recolher, né? Que tem essa mesma energia também de ficar quieto dentro de casa ou se recolher. Às vezes, é até mais movimentado. As pessoas saem mais ainda para fora. Então, diz a cidade tem vida noturna, esse tipo de coisa. Se na cidade, se nos nossos sistemas isso é possível, na natureza não é. Então, quando eu estou lidando com as plantas, quando eu estou vivendo no campo, eu estou lidando com essas leis, ponto final. Claro que se criam sistemas também artificiais para lidar com as plantas, mas sempre a partir desses princípios. Então, por exemplo, uma pessoa estava com problema, entre aspas, num tomateiro. Aí vai de conversa, o que está acontecendo? Quais são os sintomas? O que está acontecendo? A planta já tinha mais que acabado o ciclo dela, já tinha passado seis quase meses daquela planta e a pessoa estava insistindo em manter aquela planta viva. Então, o que eu não estou entendendo? Que eu estou trabalhando com uma anual de verão, certo? Então, tem todas aquelas características que vão fazer com que a planta tenha um determinado ciclo e se comporte de uma determinada forma em função desse ciclo, em função dos ritmos externos a ela também. O ritmo do verão, o ritmo da temperatura no ano, o ritmo daquele lugar onde ela está. Uma outra coisa que aconteceu foi uma pessoa que me disse que a abóbora dela não florescia. E tem abóboras que não abrem a flor o tempo todo, né? Que abrem perto do meio-dia, que abrem perto do sol quente e no final da tarde... Togo. Togo quer participar. E que no final da tarde fecham a flor. Então, ela chegava em casa do trabalho e ia olhar a abóbora e estava sempre com a flor fechada. E aí ela veio e falou para mim assim, a minha abóbora tem um problema, sério, que não abre a flor. E não era. É porque ela não entendeu que ela estava fazendo uma observação numa hora e aquela hora estava determinando a percepção dela. Não, peraí que eu quero tomar. Então, o que eu estou fazendo? Dentro do ritmo circadiano, de cerca de um dia, ou seja, de 24 horas, tem variedades de abóbora que vão abrir e fechar a flor. Se você olhar só num horário, você vai ver só uma parte do comportamento dela. Você não vai conseguir enxergar o ciclo e vai tomar uma conclusão errada, vai criar uma solução errada. E se a gente for pensar isso como é na escala maior, a gente vai ver que a gente está fazendo isso com várias coisas da nossa vida, porque a gente não está enxergando esses ritmos, não está vivendo a partir deles. E quando vai se relacionar com plantas e animalitos, também se esquece que quem está mandando são esses ritmos. Então, outro dia uma pessoa mandou uma pergunta também que, ah, eu tenho um pé, eu não lembro que planta era, e agora amadureceu e os frutos estão caindo. E eu disse para ela, come de uma vez, porque vão cair todos, ou seja, amadureceu, o fruto vai cair. Esse é o normal da planta, ela achou que a planta estava com algum problema. Então, é porque a gente está ficando desconectado dessas coisas. Se o fruto está maduro e está caindo, está caindo porque está maduro, então está na hora de comer. Porque todas as árvores fazem isso, o fruto amadurece, ela cai, porque o ciclo da planta é liberar o fruto, porque a história do fruto é a semente que está dentro. Para nós é o fruto, a gente come o fruto, mas a importância da árvore é o que está dentro do fruto, que é a semente. A gente é que foi melhorando e selecionando o que é mais doce, o que é mais agradável para comer, mas a árvore, no processo dela, é derrubar o fruto no chão para que nasçam novas sementes, para ela seguir o ciclo dela. Então, se está caindo o fruto, é porque está na hora de comer. Obviamente que, às vezes, os frutos caem verdes porque estão com alguma deficiência, mas aí é outra coisa. Então, a gente está... tem coisas que fica quase cômico, das pessoas comentarem assim. Porque a gente esquece também que os seres vão alinhando o seu propósito com esses ritmos, ou seja, o ritmo de crescimento e decrescimento do ano, as fases da lua, as mudanças de temperatura, tudo isso. Ou seja, então a planta, no seu desenvolvimento, ela tem um propósito, que é fazer uma semente e dispersar essa semente. Então, é claro que ela precisa soltar o fruto. Tem planta que lança o fruto assim, uma castanheira, por exemplo, ela faz aquele coco e ela lança aquele coco daquela altura, chega numa velocidade e num peso bárbaro no chão que estoura aquela casca. E isso tudo está dentro do propósito e do ritmo dela, para ela poder dispersar aquela semente e poder manter a espécie dela. Então, a planta não está fazendo o fruto e deixando ele maduro e lindo para a gente ir lá e colher ele na árvore. Então, até isso a gente esquece de o que a planta está fazendo na vida dela. A gente fica tão desconectado que a gente está achando que tudo está acontecendo porque a gente existe. A gente pode enxergar que tudo que acontece na nossa vida acontece para nós, porém, as coisas externas a nós, elas têm o propósito delas. Por semelhança, por frequência, a gente se aproxima ou não de certas coisas. Mas o animal tem a existência dele, o jeito dele, cada planta tem a sua existência da sua forma, seguem um padrão e um arquétipo próprio da espécie. Assim como as pessoas têm as suas características próprias, inerentes e vão agir conforme essas características. No entanto, a gente não pode estar totalmente alienado, totalmente desconectado disso, porque como a gente falou no início, isso é que é a base de criação da nossa cultura. Porque a agricultura, a cultura de campo, é a base de toda a nossa cultura. Mesmo antes, quando a gente era coletor, caçador, o que a gente estava fazendo? Seguindo os ritmos da natureza. Onde é que tem frutinha silvestre agora? Vamos lá atrás comer aquilo. Onde é que está mais quente agora, já que aqui tem um inverno rigoroso, onde é que eu posso ficar mais confortável? Então, as populações se deslocavam e iam para os lugares mais quentes, assim como hoje os animais continuam migrando, fazendo rotas incríveis de migração através do planeta. Para quê? Para seguir esses ritmos, acompanhar esses ritmos, ajustando o próprio propósito a esses padrões, a essas leis que são o que mandam, são o que regem a criação. O planeta é criado todo dia e o que está regendo a criação é a pequena mudança. Então, hoje o dia está ficando um pouquinho mais curto. Até 21 de junho desse ano, o dia vai ficar cada vez um pouco mais curto. E aí, o que isso diz para a minha vida? Como é que eu lido com as plantas em função de tudo isso? O que está acontecendo na natureza porque os dias estão diminuindo? O que acontece com as galinhas? As galinhas são altamente sensíveis à mudança de luz. O que é que está acontecendo? Então, é fazendo essas perguntas e observando que a gente vai encontrar as respostas e daí vai conseguir dar soluções reais para a nossa produção. Seja a horta, seja a nossa produção de uma fazenda, seja o viver no campo, como a gente criou esse viver no campo, qualquer coisa na nossa vida, a gente vai começar a arrumar quando a gente entende que existe uma toada, que existe um ritmo e que existem padrões regendo as coisas. E que a gente precisa não só criar junto e participar de tudo isso, como nos curar dessa alienação total que a gente vive da natureza. E se vocês forem observar, a Tati falava agora das manadas que se movem, ou seja, esses seres, os pássaros que atravessam o oceano, eles têm um GPS interno. Os animais sabem todo esse processo. Tem uma borboleta que chama Marcata, ela sai do México e vai até próximo ao Canadá e leva quatro gerações para chegar lá. Ou seja, quatro gerações nascendo, morrendo até chegar lá. E depois ela volta numa geração. Aquela geração, a quarta geração que nasce lá na fronteira com o Canadá, ela sabe voltar lá para onde ela veio no México. A pergunta é como é que isso acontece, como é que sabem? Os animais sabem. Ou seja, e a gente precisa de um GPS para fazer tudo isso, certo? Para se achar nos lugares. Os animais têm isso pronto dentro deles, né? Então ali estava uma pergunta do que a gente acha, por exemplo, das plantas trabalhando com luz artificial. Eu acho que a resposta está na própria pergunta, com a quantidade de sol que tem, por que eu vou botar uma luz artificial para produzir uma planta? Ou seja, essas fazendas urbanas que estão chamando agora, que vira tudo, o pessoal posta como se fosse uma grande solução para a fome, você imagina, isso tudo é produzido num sistema hidropônico com adubo solúvel. Ou seja, esses adubos solúveis viram nitratos e nitritos, isso é altamente tóxico para o ser humano. E tem gente colocando, às vezes, em gôndola de supermercado como se fosse orgânico, isso não é. Além de não ser, é altamente perigoso concentrar isso, porque a concentração de sais nessa planta é muito alta. Então, até isso, a gente começa já a ter pensamentos e enganos achando que essas coisas são positivas. Não é positivo isso. Teve um documentário que postaram um tempo atrás, falando sobre essas questões, soluções para uma próxima etapa da humanidade, etc., etc., e soluções com relação a tudo isso, onde colocam grandes fazendas na Holanda de produção de alimento dessa natureza. Ou seja, com a quantidade de sol que tem, você vai começar a botar lâmpada para produzir. Você acha que é a mesma coisa? É como fazer esse esbronzeamento que o pessoal faz? Ou seja, quanto mais nós puxarmos para o simples, quanto mais nós puxarmos para os ciclos, mais fácil vai ser. Por quê? Porque aí eu trabalho com a natureza, não contra a natureza, certo? E o que a gente não entende é que isso é uma perspectiva reducionista de alto consumo energético. Ou seja, quando a gente estreita a nossa visão, a gente vai gastar mais energia. Sempre lembra disso. Você viu estreito, você vai gastar mais energia. Você viu estreito, você vai gastar mais dinheiro. Você viu estreito, você vai planejar mal. Por isso que a gente tem que ter uma visão mais ampla. Por quê? Pensa o seguinte, a loucura disso aí é produzir comida, não falta comida. Não importa a qualidade dessa comida. O que importa é a comida. E às vezes pensam em algum nutriente material da comida. Só que a gente não vive de comida. Nosso corpo material é uma parte da nossa existência e nós nos comemos porque a gente também ingere a vitalidade dos alimentos. Então, uma parte é a matéria, é comer os nutrientes, ter ali minerais. O alimento tem que ter tudo isso. Tanto que a gente diz que na agricultura orgânica é que você consegue isso. Por quê? Porque a planta está fazendo isso. É da natureza dela a sintetizar. Ela é um ser autotrófico. Ela que é capaz de sintetizar as moléculas de proteína no corpo dela quando a gente cria as condições para que ela faça isso. Então, isso é uma parte da existência. A matéria é uma parte da nossa existência. Mas, se eu pegar um corpo bem nutrido, vivo, saudável, que sofreu um acidente ali, a pessoa morreu, adianta dar comida? Não vai viver o corpo de novo se eu ficar dando comida para um corpo morto. Por quê? Se fosse a comida que mantivesse, fizesse a vida, se fosse a comida que fizesse a vida, eu pegava um corpo morto, dava comida, ele vivia. Mas, não é isso. A nossa existência tem uma parte imaterial que não depende da comida. Então, a gente precisa da comida, comida boa, sem veneno, com nutrientes. Mas, a gente também precisa da vitalidade, que não vem só da comida, mas vem também da comida. Quando eu produzo alimento assim, eu estou falando do quê? Eu estou falando de uma coisa sem vida, de uma coisa desconectada desses ciclos. É a mesma coisa do transgênico. A planta tem, no ciclo dela, um momento onde ela se coliga com todos os arquétipos de formação dela. E, ali, ela recebe todos os códigos de novo. Toda vez que ela faz o ciclo, ela recebe os códigos de como ela tem que ser. Então, a banana tem que ser daquele jeito. A pera é de outro. A maçã é de outro. Por que a semente, por que a planta continua manifestando aquela forma? Porque ela está coligada com esses padrões. Então, ela continua repetindo aquilo. Quando eu vou lá e mexo geneticamente, faço algo completamente fora desses ciclos, eu tiro ela dessa conexão. Eu tiro ela desse contexto dos ciclos, dos ritmos e dos arquétipos dela. Então, aí fica da escolha de cada um que vai comer. Porque tudo isso entra em nós e esses códigos também começam a fazer parte não só do nosso corpo, como da nossa consciência. Então, pode parecer uma solução material para a comida, mas uma solução ampla para a nossa vida não vai ser. E por que a visão é restrita, gasta mais energia. E aí, o que vai criar? Sistemas de lâmpadas gigantescos. Bomba para ficar bombeando água. Adubo solúvel para colocar na água. Tudo isso tem um alto custo energético para criar uma planta, para criar uma comida, entre aspas, que podia ser feita da forma mais natural possível, com as energias que estão aí disponíveis. Por isso que Bill Mollison sempre fala trabalhar a favor da natureza. Trabalhar no fácil, onde você não vai ter um excesso de consumo de energia, você tem uma redução total da entropia e vai criar um super alimento. Cria uma coisa dentro das condições, da potência que tem as forças criativas reais do universo, não as nossas ideias criativas, que a gente precisa ainda desenvolver, a gente ainda precisa aprender a fazer isso, mas de acordo com leis que façam mais sentido e que gastem muito menos energia, que tenham muito menos dispêndio de trabalho em todos os sentidos. Ou seja, energia como capacidade de realizar trabalho. Então, o que acontece? Por que surgem essas coisas dessa escala gigantesca? As pessoas se encantam com isso, dessas coisas todas em grande escala. E o problema todo está na escala. Ou seja, esse é o erro que a gente segue repetindo. Nós seguimos repetindo uma ideia de que tem que alguém plantar uma quantidade gigante de alguma coisa para vender para os outros. Esse é o nosso erro. O nosso erro é a lógica da escala. Alguém concentrando um trabalho. E toda vez que você tem concentração, você tem um problema. Qual é o problema da cidade? Concentração de pessoas. O que traz o problema de concentração de pessoas? Tudo. Violência, problemas psíquicos, trânsito, etc, etc. E lixo. Não tem onde colocar o lixo. As grandes cidades estão alugando cidades pequenas para levar o lixo. Por quê? Porque tem concentração. E aí, então, você vai pegar um grande pavilhão agora e vai produzir comida para milhares de pessoas. O que seria o ideal? É que cada um pudesse produzir um pouco a sua comida. Esse é o óbvio. O óbvio é que nós precisamos descentralizar os processos. Todos eles. Geração de energia, produção de alimento. Tudo isso tem que ser descentralizado. Porque o problema todo, se você for pegar, o eixo, a essência da maioria dos problemas que a gente vive é a concentração. Por quê? Porque na natureza, tudo que entra em processo de concentração, colapsa. Se você tem uma vaca, ela tem dez carrapatos, os carrapatos sobrevivem, e a vaca também. Se você tiver mil carrapatos, a vaca morre. E os carrapatos? E os carrapatos, com certeza. Se você tem um repolho e tem alguns pulgões, os pulgões sobrevivem, o repolho também. Algumas rolinhas vão ali e comem o repolho. Se você tiver milhares de pulgões no repolho, o repolho morre. Ou seja, todo o processo na natureza que cria concentração tem algum fator externo que controla aquilo. Certo? E a gente fica fazendo o quê? Potencializando a concentração e admirando a concentração. Admiramos a riqueza concentrada, admiramos essas grandes produções. Olha o que é o impacto da soja. O problema é a soja? Não, o problema não é a soja. O problema, a soja não tem problema nenhum. Historicamente, a soja veio da China, vem se plantando soja desde milhares de anos atrás. O problema é a concentração. O eucalipto é problema? Também não. O problema não é a árvore. O problema é a concentração que se planta. Então, todo o problema está na visão de concentração. Ou seja, quando eu pego algo e eu tento fazer em grande escala isso. E agora tem gente até fazendo discurso para resolver o problema a partir da escala. Então, agora nós vamos fazer agrofloresta para a escala. Errado. Por quê? Porque o problema é a escala. Ou seja, toda vez que eu vou trabalhar com escala, eu dependo de grandes máquinas, de grandes processos. E esse é o problema. Nós tínhamos que descentralizar o lixo, a geração de energia, a produção de alimento. Toda a nossa lógica deveria fazer isso. E no momento que a gente faz isso, eu começo então a pensar num programa e num processo que é o que eu tenho falado, que é de desenvolvimento. Ou seja, desenvolvimento é diferente de crescimento econômico. Quando eu começo a pensar em desenvolvimento a partir do lugar, que a gente fala de um desenvolvimento endógeno, eu começo a reduzir os problemas. Por quê? Porque você trata mais fácil do problema. Ou seja, eu tenho pequena quantidade de lixo, pequena quantidade de pessoas concentradas, pequeno tudo. Então, aí não tem fila, não tem tudo. Ou seja, eu consigo resolver. As cidades pequenas é mais fácil você controlar a violência, é mais fácil você controlar o trânsito. Então, todo o problema está na concentração. Então, aí, se cada um, ou se cada cidade produzisse o seu próprio alimento, nós não teríamos as grandes concentrações, como tem as capitais, onde todo o alimento vai para lá e depois de lá aquilo sai para o lugar, para os outros lugares. cada vez que você faz isso, o que acontece? Você tem um custo alto do alimento. O alimento chega para a pessoa na gândula do supermercado mais caro porque teve toda uma concentração antes de chegar ali. Produção local. É óbvio isso. É óbvio, né? Então, é mais do que um discurso, é uma realidade. A gente se dá conta disso no momento que a gente trabalha com isso. Gente, nem o sol, ele bate na terra e ilumina a terra inteira. Da mesma forma. A gente tem uma loucura megalomaníaca completamente alienada, o que o Schumacher chama de idolatria ao gigantismo. Agora, essa história de agrofloresta em escala é a coisa mais ridícula e descontextualizada que tem, porque o movimento que a gente vai conseguir solucionar as coisas é justamente o oposto, é a gente começando a fazer tudo isso que o João falou agora. Então, o sol não está igual no planeta inteiro e ele está, como a gente falou, mudando o comprimento dos dias. Ele não, né? A relação com a terra está fazendo com que o comprimento dos dias mude todo dia. E mesmo no pico mais intenso do sol para nós, quando a gente está no Equador, no verão, por exemplo, então seria o máximo de luz que a gente pode receber do sol, uma outra parte da terra está escura, não está recebendo o sol. então essa ideia que a gente tem em primeiro lugar de que existe uma produção mundial de alimentos para todas as pessoas é uma grande loucura, uma grande ilusão e outra coisa que a gente fala que está dentro do contexto da mesma loucura é que nós vamos salvar o planeta. A gente acha que a gente que carrega o planeta, que a gente que salva o planeta, quando é o planeta que nos carrega e é o planeta que nos salva. Nós estamos sendo carregados pelo planeta, nós estamos na cacunda do planeta, somos umas coisas desse tamanho que às vezes como um pulgão começa no repolho começa a ser excessivo, começa a ter uma ação concentrada demais, como o João estava falando e a gente acha que não, que a gente que tem o planeta nas mãos é outra ilusão. Até se a gente olhar a dimensão da coisa, a gente vai ver que isso não é possível e é essa visão distorcida das coisas que faz a gente querer achar soluções em escala. O problema da escala é a escala, a gente tem que redimensionar a escala como a gente tem que se redimensionar diante desse planeta, se colocar no nosso lugar literalmente para que as coisas funcionem bem para nós e para o planeta, que é aquilo que o João falou. Então, quando começa a ser demais vai ficar ruim não só para aquele ser, para a vaca, para o repolho, para a terra, como vai ficar ruim para nós também. Ou seja, fica ruim para o ser parasita, fica ruim para o ser predador, fica ruim para o ser que é presa, existe uma medida e uma proporção nas coisas e é isso que a gente tem que buscar e aprender com os ritmos. Vocês querem ver o seguinte, eu quando era adolescente eu lembro que se criava galinha em casa na cidade, certo? O que se fazia? Pegava o resto da cozinha e dava para as galinhas. Era normal, todo mundo fazia isso. O que aconteceu? Foi proibido criar galinha na cidade por causa do Ministério da Saúde e da Higiene e do não sei do que, do não sei quanto, uma balela toda em função de que? De que as grandes companhias que iam entrar no Brasil para a criação de galinha em escala, certo? Desses grandes aviários começaram a entrar e aí pressionaram o Congresso porque se as pessoas não criam galinha e não tem ovos elas tem que comprar em algum lugar, certo? E a gente acha que isso aí tem uma relação em função da saúde não, não tem nada com isso tem uma relação em função de um poder econômico que cria uma lei para poder atender ao seu negócio, certo? Então, e isso passa batido você entra num curso na universidade desde a escola até o fim ninguém fala disso mas a verdade é essa e essas empresas na época ainda botaram agentes no interior a comprar galos compravam, pagavam fortuna pelos galos e as pessoas venderam quem sabe disso? E aí as pessoas venderam galos se tu não tem galo tu não tem pinto e aí depois eles entraram com essa coisa de vender esses pintos de raça isso tudo aconteceu no final da década de 50 início da década de 60 certo? E aí entrou essa quantidade de aviários industriais com raça de galinha definida uma para postura outra para não sei o que não tinha nada disso não havia nada disso as pessoas tinham galinha e criavam galinha em casa quando queriam comer a galinha comia a galinha tinha ovos etc, etc o que que acontecia agora vamos pegar dentro dessa visão que nós estamos falando no momento que as cidades tinham as galinhas elas comiam os restos da cozinha as cascas tudo que nem a gente dá aqui ou seja o nosso lixo orgânico não é um problema é uma solução porque eu tenho um destino para ele eu tanto faço comida do cachorro como eu faço um miocário como eu dou para a galinha depende do que que eu estou colocando no lixo orgânico então o que que acontece as cidades não tinham esse problema as cidades não tinham problema de lixo orgânico por quê? porque ninguém botava lixo orgânico fora porque as pessoas faziam do lixo orgânico alimento da galinha agora a França montou um programa a França agora montou um programa onde eles estão criando um processo para destinar todo o lixo orgânico para as galinhas porque as galinhas trans... consomem todo o lixo orgânico e reduz o lixo orgânico na coisa então assim agora isso aí parece uma grande ideia mas na verdade era o que se fazia então nós estamos andando na volta com essas coisas ou seja agora já tem pesquisador cientistas e médicos etc dizendo que as crianças que tem contato com a natureza vivem melhor mas cara precisa fazer uma pesquisa com relação a isso tu vê como nós estamos maluco então quando tu vê tu está gastando uma energia pesquisando coisa que é o óbvio aí de repente alguém vai dizer que tomar água pura é bom tomar água pura é bom porque as pessoas estão tomando água com cloro e com sulfato de alumínio olha se você tomar água pura e pegar sol e respirar puro e comer comida orgânica vai fazer bem para a saúde qualquer dia desse tem uma pesquisa ou vai ter um médico aí no Fantástico falando que isso é importante porra que não sabe disso sempre se soube disso olha a energia que tem as pessoas que viveram isso perto das pessoas que tem agora e eu vejo porque aqui quando tem curso presencial a Tati faz uma roda de manhã com o pessoal e conversa e faz umas coisas tem jovem aí de vinte e poucos anos que não consegue ficar meia hora de pé a gente passa o dia de pé trabalhando eu vejo que tem gente que chega aqui para os cursos desse pessoal que vai para a academia que tem todos esses musculadinhos eles vão trabalhar comigo eles aguentam um terço do que eu aguento trabalhando porque eu já venho de uma geração que era normal a gente andar de pé no chão beber água do rio beber água da nascente comer comida que está produzindo e fazer essas coisas todas ou seja essa energia se perdeu nessa loucura que a gente achou que esse modernismo todo era bom comer comida empacotada ou seja isso tudo são artigos não são alimentos nós estamos comendo artigos alguém produziu um artigo e botou no mercado comida é outra coisa e a energia da comida é outra coisa no momento que eu pego vou numa horta colho uma coisa e trago para dentro da minha casa e como é completamente diferente de comer um troço que andou num caminhão veio para lá alguém discutiu em cima daquilo discutiu o preço e não sei quanta coisa ou seja toda essa carga da energia desse alimento não tem quando tu planta a tua própria comida com quatro pés de couve tu come couve o ano inteiro ou seja o que nós temos que fazer é descentralizar as pessoas tem que plantar um pouco do que come é o óbvio ter galinha ter tudo isso é vegano não importa cria a galinha a galinha vai comer o teu lixo orgânico você já resolve o problema e ela caga o trator não caga o cavalo caga então quando ele caga a gente está produzindo um pouco de biomassa de energia também para você então na verdade as coisas são muito simples e a gente complica e aí começam agora essas coisas assim não agora a França descobriu a América que as galinhas comem resíduos não isso sempre você fez assim aí tem coisas que são muito loucas que eu assisto e digo cara onde é que nós vamos agora tem cientista dizendo que é importante que as crianças peguem sol mas isso é ter lei os presos tem que tomar duas horas de sol por dia não é importante contato com a natureza porque é que não sabe disso então agora se algum cientista falar disso as pessoas começam a repetir apostam olha o doutor disse isso mas isso aí já se sabe já se sabia sempre se soube até me exaltei a gente está educado a gente está vindo de um processo já de algumas mais de uma centena de anos sendo educado para esperar a novidade a próxima novidade é que vai te dizer o que você deve fazer da sua vida e aí a gente está perdendo discernimento do que a gente deve fazer para nós em cada momento e perde essa capacidade de observar o entorno vocês viram que começou a live no escuro e o dia está amanhecendo mas que hora que está amanhecendo aqui vocês viram que hora que é não está claro ainda são 7h38 aqui no verão é essa hora que o sol está no alto o que eu faço então da minha vida eu mudo meu ritmo de vida eu mudo a hora de acordar eu faço coisas diferentes ou eu faço as mesmas coisas a gente está perdendo a capacidade de discernir as coisas mais simples da vida porque a gente está esperando a próxima novidade qual é o próximo produto que resolve o nosso problema qual é o próximo remédio que resolve o nosso problema qual é a nova agricultura que resolve o nosso problema o pai do Paracelso que nem é tão antigo assim é de 1400 discursa sobre a importância da qualidade do ar na vida da pessoa gente e é o pai do Paracelso faz tempo isso faz tempo ele era o pai do Paracelso vocês imaginam só e vocês acham que ele foi o primeiro que falou isso em 1400 não foi 5 mil anos de antes de Cristo já se fala 5 mil anos de Cristo já se falava disso a água a pureza da água é a capacidade que uma água pura tem de receber uma vibração e emitir ela isso aí a gente está achando que agora é novidade o que nós estamos perdendo a oportunidade de olhar de ficar quieto bastante é melhor ficar quieto com essas coisas em cada novidade que o pessoal fala aí que tu vai ver agora é novidade tomar água pura é bom pegar sol é bom comer comida saudável é bom faz bem pra saúde no momento comer comida saudável quem outro dia eu vi no supermercado tinha um shampoo que dizia assim não tem sal mas por que que alguém vai botar sal num shampoo ou então agora qualquer coisa que tu compra não tem glúten suco não tem glúten agora tudo tem que dizer que não tem glúten porque tem pessoa que tem alergia a glúten outro tem alergia não sei o que não se tinha nada disso a gente comia qualquer coisa e passava bem às vezes dava uma diarreia e outro dia já dava bom pelo amor de Deus gente a forma de solucionar um troço complicado e não tem troço mais complicado que o ser humano e as coisas que a gente queria principalmente as cidades é simplificar quando o troço tá complicado o que você vai fazer vai simplificar então em vez de você achar uma solução mais complicada ainda tipo essas fazendas urbana artificial com luz roxa você vai pro simples você vai pro campo e produz um pouco de alimento você vai e começa a fazer alguma coisa a partir do que você pode com uma lógica que vai a favor dessas forças onde você aproveita essa energia em vez de ficar criando complicação a gente é complicado aí em vez de a gente seguir os ritmos do dia né de nascimento e postura do sol quando o sol tá se ponta nascendo a gente vive de noite acorda de dia toma remédio pra dormir daí toma remédio pra acordar aí toma um estimulante pra ficar energizado toma um troço pra relaxar vocês entendem que a natureza tá trazendo tudo isso a cada momento do ano a cada hora do dia e a gente tá tentando fazer isso de uma maneira artificial por quê por quê que a gente faz isso existe uma distorção na nossa dimensão da mesma categoria dessa de achar que salva o planeta ou da escala então a gente acha a gente realmente é co-criador mas a gente é co-criador então a gente também tem uma alienação de achar que é o criador e aí quer criar a partir sem ter relacionamento com tudo isso só que a gente foi feito a partir dessas coisas o nosso corpo o coração tá aqui o cérebro aqui as outras partes lá pra baixo tudo tá ordenado a partir de uma lógica que tem a ver com todas essas forças vocês querem ver um exemplo interessante quando terminou a guerra fria os cientistas americanos da NASA entraram em contato com os russos tava tudo mais mais quieto né e aí começaram a conversar com ele num determinado momento eles perguntaram como é que eles estavam fazendo com a tinta da caneta no espaço porque como não tem gravidade a tinta tanto tava na ponta da esfera como a tinta saia pro outro lado da caneta e derramava tudo porque não tem gravidade então a tinta não tá pesando pra baixo ela saia pra qualquer lado estourava as canetas etc etc e aí ficaram um tempão conversando com os russos sobre isso que já tinham gastado dois milhões e pouco com uma tinta que fosse antigravitacional uma confusão uma confusão e aí perguntaram pro russos o russos respondeu assim não a gente escreve com lápis é isso escreve com lápis o pessoal então faz uma confusão uma confusão vai lá escreve com lápis e a gente tá nisso ou seja nós estamos tentando coisas complexas quando a coisa é simples todo o processo é simples e a gente tem que tentar puxar pro simples e parece que a inteligência está no complexo errado a inteligência está você resolver coisas que você nunca resolveu no simples eu vou contar um fato pra vocês na época que eu tava trabalhando na Bionatur nas sementes a gente quando eu montei o projeto eu tinha terminado de selecionar um feijão certo e eu botei em cima de uma lona grande uma quantidade gigante de feijão certo esparramei esse feijão e aí chegou um cidadão com um caminhão do lado dessa lona e rompeu um saco de milho e caiu um pouco de milho em cima daquele feijão nós tínhamos acabado de passar o feijão no selecionador tava limpo etc etc aí caiu aquele um tanto de milho ali em cima porra era pegar tudo aquilo de novo empacotar tudo aquilo de novo passar na máquina de novo não sei o que e naquele momento que eu tava pensando como é que eu ia fazer aquilo eu ouvi o canto de uma galinha porque tinha do lado da cooperativa tinha um cidadão que criava a galinha aí eu peguei fui lá na casa do cara falei com ele pegamos 4 ou 5 galinhas largamos em cima do milho em cima do feijão as galinhas foram lá galinhas não comem feijão as galinhas foram lá comer o milho todo a gente resolveu aquilo em 15 minutos eu poderia pensar numa máquina palim, papa não sei o que então as vezes a solução tá no simples geralmente tá no simples a gente teria que pensar no simples certo? começar a pensar dessa forma trabalhar dessa forma e começar a distinguir o que é simples de simplório porque apesar das palavras serem parecidas elas tem uma significação completamente diferente simples é isso é essa capacidade realmente de resolver a partir de uma luz que economiza a energia que usa a favor que traz a solução a partir dessa inteligência simplório significa grotesco significa tosco então a gente tem que diferenciar isso porque por exemplo o que que foi a decisão de guerra dos Estados Unidos lá no Vietnão foi simplória foi simplória é assim ó eu jogo um veneno em cima dessa floresta mato toda a floresta e depois eu jogo um monte de bomba de avião aqui em cima e mato todo mundo essa foi a decisão simplória a guerra se estendeu por mais de 10 anos e aí eles perguntaram pra todos os computadores lá do pentágono quando é que eles iam ganhar a guerra os computadores porque eles já tinham mandado soldar ou seja toda a estratégia simplória não funcionou gente como é que não funcionou um negócio desse matou disseminou toda a floresta com a gente laranja lá que vai ser o 245T misturado com o 24D o 24D é um veneno que se usa ainda hoje na agricultura misturava esses dois em partes iguais botava um corante laranja lá e jogavam aquilo nas florestas deflorestava tudo jogava as bombas matava os vetinamita pronto e aí não funcionou por mais de 10 anos por quê? porque era uma alternativa simplória não uma alternativa simples e aí o Ruximin estava lá dando alternativa simples para sustentar aquilo resistir tudo aquilo bom aí tudo isso chega lá vão perguntar para os computadores o que aconteceu por que a gente não ganhou essa guerra ainda e quando que a gente vai ganhar aí os computadores responderam assim vocês já ganharam essa guerra faz 5 anos eles botaram todos os soldados todas as máquinas tudo que eles tinham no computador todos os dados o computador passou 24 horas processando e no computador o resultado é que eles já tinham ganho a guerra o que não tinha dentro do computador para o computador poder calcular ou não tinha na cabeça simplória aquele fator humano trazendo soluções simples para cada problema complicado ou simplório que estava assolando o país porque é complicado ter um avião bombardeando a sua cabeça então ali foram dadas soluções a gente vê os filmes do Rambo e acha que aquilo foi uma coisa inteligente mas não foi tem documentários sérios sobre isso que mostram essa história tem muito livro também contando essa história a partir de uma outra perspectiva e a gente vê assim não é uma questão política ou de guerra mas é essa visão que a gente pode ter da vida onde a gente pode fazer as coisas de uma forma simples e realmente resolver as coisas e às vezes a gente acha que o simples é o simplório e a gente acaba sendo grotesco grosso com a terra grosso com as coisas e não é isso a gente desenvolve uma alta sensibilidade olhando para esses ritmos organizando uma agricultura porque tem coisas muito sutis acontecendo como isso o nosso dia está ficando alguns minutos mais curto desde 21 de dezembro de 2020 o dia está um pouquinho mais curto um pouquinho mais curto um pouquinho mais curto então todos esses processos tudo isso que está acontecendo às vezes é de uma grande delicadeza de uma grande sutileza e a simplicidade vem também da gente olhar tudo isso e se curar um pouco dessa grosseria humana que a gente tem desse rústico a gente está nesse processo de transformar o ferro em ouro a gente está nesse processo de alquimia de se melhorar mas a gente tem uma rede de apoio muito importante que é a natureza então por que não usar teve um depoimento de um general vietnamita na época da guerra depois da guerra onde ele diz assim mas eles andam fumando sabe esses filmes que o soldado anda com a carteira de cigarro no capacete todos fumavam muito jogavam um cigarro de avião para eles eles andam fumando dentro da floresta a gente consegue perceber eles a quilômetros de distância é fácil de matar eles essa era uma das coisas que eles diziam depois era assim não quando um se fere vão cinco lá buscar aquele então a gente pega aquele um e depois pega mais cinco porque vão cinco salvar porque eles tem essa coisa do heroísmo de ficar salvando aqueles que estão feridos então vão lá quatro, cinco para buscar aquele e aí a quantidade de erros quando você vê o depoimento esse filme está aí no Netflix documentário sobre a guerra do Vietnã era tanto erro de comportamento durante a história da guerra que eles não conseguiram ganhar a guerra nunca tanto que eles gastaram fortuna e perderam a guerra então assim e tu vai ver ou seja eles tinham muito mais equipamento muito mais isso muito mais aquilo mas o simples dos vietnamitas ganharam a guerra as pontes eram de bambu então eles iam lá dinamitavam a ponte de bambu dinamitavam não sei quantas pontes e voltavam com os aviões para a base nos Estados Unidos assim bom agora nós dinamitamos isso, isso, isso e eles não tem como se movimentar agora passavam duas semanas voltavam lá estavam tudo movimentando de novo só que as pontes não eram de concreto eram de bambu qualquer agricultor sabia mexer com bambu eles iam lá e remontavam a ponte de novo e quando você dinamita uma ponte de bambu ela quebra só no lugar da bomba não quebra toda o concreto não você perde toda a ponte e esses pensamentos eles não tinham e os vietnamitas todo o tempo trabalharam pelo simples abriam buracos por exemplo botavam bambu e defecavam nas pontas dos bambus com pontas o soldado metia o buraco naquela perna cortava e aí tinha uma infecção para poder curar uma infecção numa floresta eu sei porque eu peguei uma coisa dessa numa perna uma vez você tem que arrumar uma quantidade de antibiótico praticamente de todo o batalhão para salvar aquele sujeito então eles trabalharam com uma coisa de baixo consumo de energia e alta eficiência tanto que eles ganharam partindo do simples carregavam cada soldado um punhado de arroz e ficavam comendo aquele arroz cru mesmo e o soldado americano levava uns 5 quilos de comida nas costas então você já tinha toda uma coisa dos simples é interessante estudar isso além dos simples a gente também tem que pensar no menos porque quando a gente fala por exemplo em consumo em energia não sei se vocês sabem que o problema nosso é energia nós temos um problema real de energia no planeta para fazer energia como capacidade de realizar trabalho para minerar para fazer qualquer todos os processos que a gente faz desde lá na rocha tirar o metal até chegar aqui nesse celular nós temos uma questão energética para resolver e isso é uma das umas visões de colapso que se tem a base do petróleo que é uma enfim tem vários aspectos sobre a energia e a gente quase nunca fala que é possível fazer muito mais com menos ou seja que a gente pode ser muito mais eficiente com menos energia então claro que é um assunto para outra live já vamos encerrar que agora já ficou comprido a gente vai ver que a quantidade de comida que um soldado lá na guerra comia era demais era demais aquela comida dava para quase 10 dos vietnamitas além do peso era a energia de digestão tudo mais e aquilo não gera a energia correspondente para a pessoa ir lá e guerrear um outro elemento que os beduínos ensinaram é que não é para beber cada vez mais água no deserto não é para estar bebendo um monte de água e a gente quanto mais beber água tem que estar hiper hidratado não os beduínos eles conseguiam atravessar o deserto com pouca água justamente porque eles gerenciavam aquela energia a água é energia para hidratar para eles estarem ali mas não era consumir mais quanto mais então eles não criaram estratégias para carregar cada vez mais água não eles encontraram uma forma eficiente de usar a água para que eles pudessem cruzar o deserto com pouca água então a gente tem que começar a pensar dessa forma porque a natureza traz essas soluções traz o como a gente faz isso e no momento que você come menos você consome menos água certo? por causa do processo digestivo então eles para atravessar o deserto também comiam menos comendo menos você precisa ter menos água então é todo o inverso do pensamento que é uma outra história porque que isso também foi criado que a gente tinha que comer três vezes por dia assim como está sendo criado que a gente agora tem que comer três em três horas ou tomar dois litros de água por dia a gente não toma isso e acha que não necessita fazer isso também isso tudo foi ensinado com um propósito comercial no último século para cá então a gente precisa estudar mais entender melhor mas mesmo que a gente não saiba sei lá alguma coisa a gente tem o nosso entorno e a gente tem a gente mesmo para começar a perceber quanto precisa comer o que que se não vai ficar muito melhor comendo menos com mais qualidade ou se comer pacote de bolacha vai comer horrores de pacote de bolacha e tomar muita água e não vai se nutrir e vai acidificar o corpo agora tem médico dizendo que tem que comer de três em três horas outro erro porque por causa se tu for ver o nosso intestino não tem lógica isso quanto mais tu descansar quanto mais horas de descanso o teu organismo ficar melhor pelo contrário então eu não tenho que botar sempre alimento se eu crio intervalos longos sem alimento é melhor para o intestino para o funcionamento do intestino do que eu estar sempre sobrecarregando a máquina tanto que é importante jejum ninguém faz a gente faz jejum seguido por quê? porque aí eu paro de ingerir o intestino termina aquele processo todo dá um intervalo de um dia pelo menos aí começa um processo novo porque tudo isso é sobrecarregar a máquina nós somos a máquina pode ver quando tu come muito tu quer tomar muita água certo? por quê? porque tu tem que processar tudo aquilo comer menos pessoal gente nossa ideia era trazer os ciclos e a gente não pôde falar tanto dos ciclos porque ficou parte 1 então porque tem que entender primeiro a importância que isso tem para a gente poder se interessar por esses ciclos e a gente está a uma semana do solstício de inverno que deveria ser a data mais importante mais comemorada do ano é uma data muito importante junto com a Páscoa só que a gente comemora tudo isso invertido porque agora aqui no Hemisfério Sul é que vai nascer a luz a festa de Natal de Nascimento da Luz a festa de Nascimento da Luz é no solstício de inverno que para nós aqui no Hemisfério Sul acontece agora em junho e lá no Hemisfério Norte acontece em dezembro e a festa do Nascimento do Escuro é para nós em dezembro e para eles agora no meio do ano então semana que vem é solstício de inverno e a gente pode falar mais desse ciclo o que está acontecendo na natureza e o que a gente pode fazer não só no manejo do campo o que está acontecendo com as plantas como na nossa vida existe um convite da natureza nesse momento para as nossas vidas e que é fundamental também para a vida no campo para a gente entender o que fazer no campo agora mas aí na quinta-feira ou na semana que vem que é a semana do solstício a gente pode falar mais disso o Papai Noel tinha que vir agora aqui o Papai Noel para nós para chegar em dezembro tinha que vir de tanga agora então em dezembro vamos propor para o Papai Noel o Papai Noel vir de tanga ou com calçãozinho porque na verdade o Papai Noel ele está no solstício de inverno isso aí pessoal tenha um bom dia lembrem de olhar ao redor porque está acontecendo tudo ao nosso redor mas a gente não está enxergando por falta por essa falta de simplicidade pela falta de receptividade e estado contemplativo ficar mais quieto contemplar pega um pouco de informação aí processa aquela informação contempla usa aplica e assim a gente pode começar a dar soluções muito mais reais para a nossa vida que a primeira solução que a gente tem que dar para a nossa vida não adianta querer salvar o mundo sem não ter nem resolvido as questões da própria vida então a gente pode fazer isso a partir dessa grande rede de apoio que é a natureza um feliz dia para vocês estamos no outono finalzinho do outono caminhando para o inverno semana que vem a gente pode falar desse assunto solstício do inverno tá bem pessoal um bom dia a todos e bom trabalho muito bom muito bom tchau 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 tchau